Confira agora como foi o lançamento de dois carros da Land Rover aqui em Fortaleza, a Evoque 2016 e a nova Land Rover Discovery Sport. Dois novos carros da Land Rover foram revelados em Fortaleza, a Discovery Sport a diesel e a Evoque 2016. Com alto padrão de acabamento e motores a diesel e também versões a gasolina, os veículos estão entre os mais desejados do mundo. Confira nas imagens como foi o evento de lançamento dos carros na capital cearense. Eles já estão disponíveis por aqui. Fabricados na Inglaterra, a partir do segundo semestre de 2016, estes carros serão montados no Brasil, na fábrica de Itatiaia, no Rio de Janeiro. A concessionária da fonte ganhou o certificado padrão A da Chevrolet e o guia automotivo estava lá. Veja nas imagens. A concessionária da fonte acaba de ganhar pela 11ª vez o certificado de padrão A da Chevrolet no Brasil. Em 20 anos de atuação, a da fonte foi premiada por causa da excelência no atendimento ao cliente, pós-vendas e serviços de mecânica. Na da fonte, você escolhe o veículo dos seus sonhos da linha Chevrolet com preços imperdíveis e um atendimento super especial. Anote os endereços do seu próximo carro novo. Da fonte é muito mais Chevrolet. No quadro Meu Carro, Minha Vida, um Opala que atravessou gerações de uma família. Solta aí, produção! E como prometido, a gente vai conhecer a história de um Opala que passou de pai para filho, era do avô, agora é do neto. E quem vai contar essa história é o próprio neto. Vem cá, Lucas, me diz um pouco como é que foi essa história e como foi que você chegou realmente até esse Opala. Bom, esse Opala, ele está na minha família desde que foi comprado pelo meu avô. Meu avô passou muitos anos andando nele e depois ele começou a ficar velho e deixou ele encostado por um bom tempo. E eu desde pequeno sempre fui louco por carro e carro antigo sempre foi uma paixão para mim. E esse carro ficava parado na granja dele e era uma tradição de família a gente ir para a granja todo ano e quando eu ia para lá eu ficava, avô, me dá esse carro, por favor, me dá esse carro. E quando eu fiz 18 anos, que foi dois anos atrás, finalmente ele me deu o Opala, com muito dó no coração. E um fato engraçado dele é que a placa dele é 1842 e 18 foi a idade que ele me deu o carro e 42 era a idade do carro que ele me deu. O carro não ficava aqui em Fortaleza, ficava em Recife. Veio de rebol que realmente estava um pouco deteriorado. Então me diz aí, o que foi que você realmente mexeu, o que tem de original, o que ainda falta fazer. Qual está aí o processo da reconstrução? Bom, eu busco restaurar o carro no máximo de padrão original que eu consegui, né? E eu consegui as calotas originais, que ele estava com as calotas, que já era dos anos bem, uns 6, 7 anos depois do que o carro foi fabricado. E eu já restaurei o painel, já coloquei um rádio de época, coloquei um equalizador, que é uma coisa bem legal, que era um acessório de época colocado, coloquei as faixas brancas nos pneus, a grade eu dei uma melhorada, pintei a grade que estava toda cromada, que não era o padrão específico da época. E eu estou buscando originalidade e funcionalidade nele. E o engraçado é que é ele que está fazendo realmente, colocando a mão na massa. E me diz aí, está dando realmente muito trabalho, o que você sugere aí para o pessoal realmente que gosta também de fazer essas restaurações? Vale a pena realmente investir esse tempo e dinheiro também nesse carro que é o seu xodó? Vale, vale muito a pena, porque é uma terapia para mim, essa reconstrução do carro, porque você mesmo coloca a mão na massa, você mesmo vê o resultado que o carro consegue, ele atinge quando você faz, dá uma, não sei nem como explicar, é muito bom. E é como a gente que gosta de Opala, a gente chama, é uma Opala terapia. E ele está aqui dizendo que já tem dois anos que já está com esse Opala e também faz parte do clube, foi assim que eu conheci, como eu falei em programas anteriores. E me diz aí, pegou o carro e já entrou no clube, como é que foi essa ordem? Rapaz, foi um negócio interessante, porque antes do carro vir para cá, eu não sabia de clube do Opala, não sabia de nada, e meus pais ficaram, meu filho, tem clube do Opala aqui em Fortaleza, procura e tal. E eu fui dar uma procurada, eu coloquei que eu tinha esse carro que era do meu avô, e o pessoal se interessou, principalmente o Jerônimo, né? E o carro, assim que chegou, eu levei ele para um encontro do Opala, que teve, no antigo clube, né? E eu conheci o Jerônimo, e o Jerônimo foi super acolhedor comigo, e ele me ajudou muito em termos de peças e onde achar as coisas para ele, porque tudo para esse carro é muito difícil de encontrar, por causa do ano dele, que ele é 71. E como é que está esse projeto? Realmente você acha que vai levar quantos anos, quanto tempo para realmente deixar como você gostaria? Rapaz, para deixar como eu gostaria, eu acho que vai demorar muito, muito tempo, porque são muitos detalhes para você fazer, mas eu procuro, até o final do ano, arranjar alguém para pintar ele, porque eu pretendo retirar o ferrugem que ele tem da época, que isso é normal, e pintar ele nos padrões originais da época. Deixar ele na cor de não ainda. E todo segundo sábado do mês, o clube do Opala está se reunindo, e a gente vai ficar fiscalizando para saber como é que vai estar, como é que está a ordem, ver se atualizando, e a gente sempre mostra um pouco a pouco dos carros antigos, que estão marcando a época, que marcam também os clubes, e sempre contando um pouco da história aqui no Meu Carro Minha Vida. Não perca no próximo bloco, tudo sobre o lançamento da nova picape Hilux em Fortaleza. Veja por que o Ceará tem o maior número de clubes de carros antigos do Nordeste. Aceleramos o superesportivo alemão Audi TT. Não sai daí que eu volto acelerado. Tchau! Tchau! Obrigado.